Uma ação prática é participar em Brasília, terça e quarta do movimento junto ao Congresso Nacional, junto ao STF, junto ao povo brasileiro. Em contrapartida, já estamos em contato com as Assembleias do Brasil através da Unale. A Unale tem um papel fundamental de promover em todos os estados da federação, principalmente no Nordeste e alguns do Centro-Sul, para que possamos pressionar as bancadas e com elas acelerar aquelas votações que estão pendentes no Congresso Nacional. Senador Lira já tomou a dianteira, já tomou a frente, já partiu na frente. E a nossa frente parlamentar também deverá marcar já uma reunião com as entidades que defendem os maus tratos, a proteção dos animais. Nós também devemos. É por isso que deveremos ter um debate mais amplo para mostrar às entidades o que é a vaquejada legal, o que é a vaquejada que emprega direto e indiretamente no Nordeste aproximadamente 720 mil pessoas.